P.S.I.B.I. Viajando estrada fora Só eu minha viola em busca de uma paixão Cada canto que passava A solidão tomava a conta do meu coração Quando chegava a noitinha Me sentia tão sozinha Pegava meu violão E cantava apaixonada Esperando que chegasse o dono do meu coração Um certo dia na cidade Quando cheguei de viagem Montada no alazão Um menino acanhado Nos olhinhos desviados Conquistou meu coração Eu pensei comigo mesma Daqui eu não me arredo Daqui eu não saio não Vou é ficar pra essa festa Conhecer aqueles olhos Que enfeitiçam o coração Vou é ficar pra essa festa Conhecer aqueles olhos Que enfeitiçam o coração Menino lindo Dos olhos verdes É nessa noite Vou te jogar a minha rede E se rolar Rolá, rolou Mas essa noite Quero ser o seu amor Menino lindo Dos olhos verdes É nessa noite Vou te jogar a minha rede E se rolar Rolá, rolou Mas essa noite Quero ser o seu amor Desse vilim Sem por cento Rolá Menino lindo Dos olhos verdes É nessa noite Vou te jogar a minha rede E se rolar Rolá, rolou Mas essa noite Quero ser o seu amor Menino lindo Dos olhos verdes É nessa noite Vou te jogar a minha rede E se rolar Rolá, rolou Mas essa noite Quero ser o seu amor Menino lindo Dos olhos verdes É nessa noite Vou te jogar a minha rede E se rolar Rolá, rolou Mas essa noite Quero ser o seu amor Eu me apaixonei A primeira vez Que vi você Nunca imaginei Que pudesse um dia acontecer Essa emoção tão linda Esse sentimento que me faz sonhar Que desperta meu desejo E vem me arrombar meu beijo pra te dar O amor O amor tá no ar Tá no jeito de olhar Nos mistérios da mente Meu amor Meu amor foi assim É você Ai amor Meu grande amor É você Ai amor Amor Meu grande amor É você Ai amor Eu me apaixonei 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 Meu amor É você Ai amor Meu grande amor É você Ai amor Amor Meu grande amor É você Eu me apaixonei Ei Eu sei que eu deveria Te odiar Mas não consigo Te esquecer 하지 a cada hora que passa Essa dor aumenta mais A minha vida se refaz sem você Das palavras que falou e do jeito que me olhou Você me machucou, nem ao menos me deu valor Você não tem ideia do que é amar E não vai adiantar você ligar pra mim Eu sei que o tempo vai apagar O que rolou entre nós dois E nada vai me fazer mudar E nada vai me fazer voltar pra você Nada, nada, nada vai me fazer mudar Nada, nada, nada vai me fazer voltar pra você Nada, nada, nada vai me fazer mudar Nada, nada, nada vai me fazer voltar pra você Eu sei que eu deveria te odiar Mas não consigo te esquecer E a cada hora que passa, essa dor aumenta mais A minha vida se refaz sem você Das palavras que falou e do jeito que me olhou Você me machucou, nem ao menos me deu valor Você não tem ideia do que é amar E não vai adiantar você ligar pra mim Eu sei que o tempo vai apagar Eu sei que o tempo vai apagar O que rolou entre nós dois E nada vai me fazer mudar E nada vai me fazer voltar pra você Nada, 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 nada vai me fazer mudar Nada, nada, nada vai me fazer voltar pra você Nada, nada, nada vai me fazer mudar Nada, 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 nada vai me fazer mudar Nada, nada, nada vai me fazer mudar Nada, 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 nada vai me fazer Uma noite tão linda de verão Ele apareceu Olhou pra mim Pegou na minha mão E disse assim Que um minuto intenso de prazer Fale mais que amor E nem se fez Essa noite, meu bem Amanhã, talvez Novamente 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 essa minha Em ser Essa vez Foi me envolvendo Outra vez E vi meu coração Chorando Mergulhei de cabeça Nem pensei Apaixonada E amanhã 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 Uma noite tão linda de verão Ele me apareceu, olhou pra mim, pegou na minha mão E disse assim, mil minutos intenso de prazer Vale mais que amor, que nem se fez essa noite, meu bem Amanhã talvez, novamente essa minha incensa fez Foi me envolvendo outra vez, e vi meu coração sonhando Mergulhei de cabeça, nem pensei Apaixonada, me entreguei E amanheci aqui chorando Tudo por uma noite, apenas Nada mais 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 Tudo por uma noite, apenas Gatinha bonita e muito charmosa Parece vengosa Tem jeito de mulher fogosa Eita mulher perigosa O jeito que anda provoca o homem Já tem os ciúmes E os amigos ficam fofocando Quando vê ela passando Não sei o que fazer pra conquistar essa menina Ela é tão linda, ela é tão linda Meu coração dispara quando ela passa um sorrido Ela é tão linda, ela é tão linda Não sei o que fazer pra conquistar essa menina Ela é tão linda, ela é tão linda Meu coração dispara quando ela passa um sorrido Ela é tão linda, ela é tão linda Sinto o seu cheiro quando passa na esquina Não sei o que fazer pra conquistar essa menina Quando ela passa de sortinho bem curtinho Aí é que começa o titi lá na esquina É o titi, é o tal de titi Só escuta eles falando, o avião já vem aí É o titi, é o tal de titi Eles vão ficar babando, mas só eu vou conseguir É o titi, é o tal de titi Só escuta eles falando, o avião já vem aí É o titi, é o tal de titi Eles vão ficar babando, mas só eu vou conseguir Essa é a banda Mestre Billy 100% forró! Gatinha bonita e muito charmosa Parece negosa Sem jeito de mulher fogosa Eita mulher perigosa O jeito que anda provoca o homem Já tem o ciúmes E os amigos ficam fofocando Quando vê ela passando Não sei o que fazer pra conquistar essa menina Ela é tão linda, ela é tão linda Meu coração dispara quando ela passa sorrindo Ela é tão linda, ela é tão linda Não sei o que fazer pra conquistar essa menina Ela é tão linda, ela é tão linda Eu quero sempre para o fim, ela passa um sorrindo Ela é tão linda, ela é tão linda Sinto seu cheiro quando passa na esquina Não sei o que fazer pra conquistar essa menina Quando ela passa de sortinho, bem curtinho Aí é que começa o tititi lá na esquina É o tititi, é o tal de tititi Só escuta eles falando, o avião já vem aí É o tititi, é o tal de tititi Eles vão ficar babando, mas só eu vou conseguir É o tititi, é o tal de tititi Só escuta eles falando, o avião já vem aí É o tititi, é o tal de tititi Eles vão ficar babando, mas só eu vou conseguir Não sei o que fazer pra conquistar essa menina Ela é tão linda, ela é tão linda Meu coração dispara quando ela passa sorrindo Ela é tão linda, ela é tão linda Sinto seu cheiro, sei que menina Ela é tão linda, ela é tão linda Ela é tão linda Tem uma paixão que é tão sofrida Mesmo sofrida Meu corpo é como o seu Sinto que você não sente nada Eu que estou alucinada Dia e noite sonho com você Com você Nossa cama hoje está vazia Como eu queria Te aquecer, meu bem Precisamos envolver as nossas vidas Sem você estou perdida Minha luz do meu viver Quero outra chance pra te amar Quero outra vez me entregar És toda a razão da minha vida Sem você estou perdida Mestre Billy, 100% Tem uma paixão que é tão sofrida Mesmo sofrida Meu corpo é como o seu Sinto que você não sente nada Eu que estou alucinada Dia e noite sonho com você Com você Nossa cama hoje está vazia Como eu queria Te aquecer, meu bem Precisamos envolver as nossas vidas Sem você estou perdida Minha luz do meu viver Precisamos envolver as nossas vidas Sem você estou perdida Minha luz do meu viver Quero outra chance pra te amar Quero outra vez me entregar És toda a razão da minha vida Sem você estou perdida Quero outra chance pra te amar Quero outra vez me entregar És toda a razão da minha vida Se você estou perdida Quero outra chance pra te amar Quero outra vez me entregar És toda a razão da minha vida Se você estou perdida Quero outra chance pra te amar 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 Quero outra vez me entregar Quero outra vez me entregar Malandrinha, esse teu mexido faz o meu corpo arrepiar É gostoso o teu corpo quente, o teu beijo ardente me facilirá Se me vejo minha coisa louca, bate forte o meu coração É de dar água na boca, se tirar a roupa me dá pressão Ei, malandrinha, malandrinha, malandrinha Acho lindo o teu sorriso, o teu jeito de falar Farei tudo o que for preciso, perco o juízo se me deixar Meu amor sei que é você, entre o céu, a terra e o mar Me tornei homem sonhador, pelo teu amor vivo a cantar Ei, malandrinha, malandrinha, malandrinha Ei, malandrinha, malandrinha, malandrinha Solta o bravo! Merci, Billy! Malandrinha, esse teu mexido faz o meu corpo arrepiar Acho lindo o teu corpo quente, o teu beijo ardente me facilirá Se me vejo minha coisa louca, bate forte o meu coração É de dar água na boca, se tirar a roupa me dá pressão Ei, malandrinha, malandrinha, malandrinha Ei, malandrinha, malandrinha, malandrinha Acho lindo o teu sorriso, o teu jeito de falar Farei tudo o que for preciso, perco o juízo se me deixar Meu amor sei que é você, entre o céu, a terra e o mar Me tornei homem sonhador, pelo teu amor vivo a cantar Ei, malandrinha, malandrinha, malandrinha Ei, malandrinha, malandrinha, malandrinha Ei, malandrinha, malandrinha, malandrinha Ei, malandrinha, malandrinha, malandrinha Música Ontem te encontrei Você estava tão bonito demais Parecia até que nada aconteceu Seito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá bem Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar Uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, posso ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo muita coisa Tô fazendo muita coisa Tô fazendo muita coisa Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Mas você não me engana Eu sei que você ainda tá bem Me diz pra que fazer assim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar Uma eternidade pra se arrepender Uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, posso ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta, muita falta pra você Tô fazendo falta, tô fazendo falta Tô fazendo falta, muita falta pra você Tô fazendo falta, muita falta pra você Vejo você num banho de sol Uma figura linda, raio de luz que brilha em meus olhos Dia dos namorados, nós dois abraçados a só Todo dia no mar com varol Vejo você num banho de sol Uma figura linda, raio de luz que brilha em meus olhos Dia dos namorados, nós dois abraçados a só Só você deixa encabulado Só você me deixa feliz e papo pro ar Depois da festa Vem a ver, raio de beleza Vem a ver, que o grito da natureza ecoou Por trás da serra Vem ficar, vem viver, vem voar No prazer, vem me ter Porque sou louco por você Vem ficar, vem viver Vem voar No prazer, vem me ter Porque sou louco por você Lá de um barulho por você Lá de um barulho por você Lá de um barulho por você O meu pai Tialalalalalala Lá no barulho Só você me deixa engabulado Só você me deixa feliz de papo pro ar Depois da festa Vem ficar, vem viver, vem voar no prazer Vem me ter porque sou louco por você Vem ficar, vem viver, vem voar no prazer Vem me ter porque sou louco por você Lá no farol Já la 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 Oh meu, oh my Já la 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 Lá no farol Já la 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 Oh meu, oh my Já la 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 Lá no farol Já la 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 Oh meu, oh my Mestre de 100% Oh my Um homem eu fiz só sofrer em minha vida Me entreguei por palavras bonitas da boca pra fora Um casinho com muito carinho ele me conquistou Entreguei em seus braços pensando que ele tinha amor É difícil acreditar que você só quis me usar Brincar com meu coração A você me dediquei A você me dediquei Tanto, tanto que te amei Fiquei na solidão Mas vou mudar as cartas desse jogo Não pense que não sei Não pense que não sei Me dá valor Quem sabe no futuro Essas lágrimas Você não pague amor Mas vou mudar as cartas desse jogo Não pense que não sei Me dá valor Quem sabe no futuro Quem sabe no futuro Essas lágrimas Você não pague amor É difícil acreditar Que você só quis me usar Brincar com meu coração Brincar com meu coração A você me dediquei A você me dediquei Tanto, tanto que te amei Fiquei na solidão Mas vou mudar as cartas desse jogo Não pense que não sei Me dá valor Quem sabe no futuro Essas lágrimas Essas lágrimas Você não pague amor Mas vou mudar as cartas desse jogo Não pense que não sei Me dá valor Quem sabe no futuro Essas lágrimas Você não pague amor Mas vou mudar as cartas desse jogo Mas vou mudar as cartas desse jogo Mas vou mudar as cartas desse jogo Não pense que não sei Me dá valor Quem sabe no futuro Quem sabe no futuro Essas lágrimas Você não pague amor Quem sabe não sei Você não pague amor Eu próprio Você não pague amor Mas vai me dar を Quem é aquele que perde mil noites e sono Quem é que não vive sem chama teu nome Me diga, me diga, me diga quem é Quem é aquele que não te esquece o momento Que faz o que acontece por um sentimento Que aposta no jogo de uma mulher Quem é que nas noites frias te aquece e te ama Te leva um café todo dia na cama Que te faz criança quando vai dormir Quem é aquele que dorme e acorda em teus braços Que no fim do dia relaxa o cansaço E grita pra o mundo dizendo te amo Te amo e não tens motivos pra agir desse jeito Te amo, tua indiferença machuca o meu peito Te amo, não cobro por isso, custe o que custar Se estou com você, não tem hora pra amar De noite, de dia, no frio ou calor Te amo, não faço mistérios, culpado por quê Se a vida que eu vivo pertence a você Por isso te peço, não vá, meu amor Te amo, não cobro por isso, custe o que custar Se estou com você, não tem hora pra amar Se estou com você, não tem hora pra amar De noite, de dia, no frio ou calor Te amo, não faço mistérios, culpado por quê Se a vida que eu vivo pertence a você Por isso te peço, não vá, meu amor Eu, 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 eu Eu, eu, eu Eu, 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 eu